O Ministério Público ingressou na Justiça com o pedido de condenação do prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni, por improbidade administrativa. A promotoria de justiça identificou irregularidades na contratação, em 2015, de uma clínica médica para plantões no pronto-socorro municipal. Segundo as investigações, as escalas de plantões eram irregulares e levavam a pagamentos de plantões diários de até 48 horas, além de sucessivas e ininterruptas escalas de plantões superiores a 24 horas. A clínica contratada recebeu a quantia superior a R$ 710 mil pelos plantões. Além do prefeito, também são réus na ação os dois donos da clínica contratada, juntamente com o atual secretário de Saúde, Márcio Estevano, que na época das supostas irregularidades, era o diretor do pronto-socorro municipal e responsável pelas escalas. Em nota, a prefeitura informou que em 2015 foi decretado estado de calamidade pública em Campos do Jordão pelo fechamento do Hospital São Paulo e que, na ocasião, a população ficou sem atendimento pelo SUS e que a medida legal e provisória de calamidade foi acompanhada pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. A prefeitura ainda informou que vai provar que atuou com toda a transparência na ocasião e também diz que vai estabelecer a verdade dos fatos. Com 36 mil habitantes e apenas 20 casos de coronavírus, a Aparecida ainda não reabriu os hotéis e as celebrações ao público no Santuário Nacional também seguem fechadas. A preocupação é que a retomada do turismo religioso aumente a demanda hospitalar do município, que conta com apenas oito leitos de UTI. Enquanto isso, o setor hoteleiro amarga os prejuízos. A Aparecida nunca esteve tão vazia. Por causa da pandemia, os 350 hotéis e pousadas da cidade, que vivem do turismo religioso, estão sem receber hóspedes há quase três meses. O Eliandro até tentou manter o hotel que administrava, mas um mês e meio depois do início da quarentena, achou melhor fechar as portas de vez. Ficou difícil arcar com o aluguel do prédio, que custava 22 mil reais e mais o salário dos oito funcionários. Infelizmente, pelo lado negativo, a gente enxergou que à frente nós teríamos problemas, empresas, comércios. E eu já me antecipei a não deixar isso virar uma bola de neve. Eu consegui acertar com meus fornecedores, com meus funcionários principalmente. Para diminuir os prejuízos, ele colocou toda a mobília do antigo hotel à venda. 15 dias nós conseguimos 80%, está faltando 20% restante, que daí agora a gente entrou um pouco de quarentena também, né? A gente ficou aí um mês e meio, dois meses sem conseguir fazer a quarentena por questão de compromisso e responsabilidade mesmo com a administração do comércio. No último decreto de flexibilização da quarentena, publicado esta semana, a Prefeitura de Aparecida ainda não permitiu que hotéis e pousadas voltem a atender os hóspedes. A situação preocupa os senhores, sindicato que representa a categoria. A estimativa é que na cidade, cerca de mil funcionários da rede hoteleira foram demitidos nos últimos três meses. É um impacto muito forte, muito provavelmente esses postos de trabalho não vão ser reabertos em função da gravidade da crise, porque nós não sabemos mensurar ainda como que vai ser a retomada desse turismo religioso. Além do comércio, que já estava funcionando com restrições, o município liberou no início da semana a realização de cultos e missas em igrejas e templos, exceto no Santuário Nacional, que está aberto apenas para visitação. Nesses locais podem ser realizadas apenas duas celebrações por dia, com 30% da capacidade de fiéis. Assim que nós tomamos ciência do teor desse decreto, que não flexibilizava a atuação da rede hoteleira, mesmo cumprindo todos os protocolos impostos pelo governo estadual, nós de imediato enviamos um ofício à prefeita municipal solicitando a ela que nos receba em audiência para que a gente coloque a gravidade da situação e a necessidade premente de que a nossa rede hoteleira volte a funcionar. O município informou que só irá permitir a reabertura de hotéis e pousadas quando o Santuário Nacional voltar a realizar celebrações religiosas. Isso deve acontecer na próxima etapa de flexibilização, mas o município ainda não tem uma data prevista. O mesmo vale para a Feira Livre, que acontecia sextas, sábados e domingos, perto da Basílica. Nesta avenida, que desde o início da pandemia está assim, ficavam 1.830 bancas do comércio ambulante. A prefeita ainda destaca que a retomada das atividades da feira e da rede hoteleira depende da quantidade de casos de coronavírus. Temos que preservar a saúde e temos um outro agravante. Nossa cidade é referência também para Aparecida e Putim, certo? Então, nós temos apenas oito leitos com respiradores e doze leitos de enfermaria. Então, isto é uma grande preocupação, porque se der uma epidemia Aparecida, a gente não tem condições para poder estar atendendo todos. Bem, a Prefeitura de Aparecida informou ainda que analisa uma data para audiência com o sindicato que representa os hotéis. E assim a gente termina o Bande Cidade. Muito obrigado pela sua companhia. A notícia aqui não para. Vem aí o Vale Urgente com o Tony Blade. Você pode mandar sugestões pelo nosso aplicativo Você é na Bande Vale. Eu volto amanhã às 10 para uma da tarde com mais notícias. Uma excelente tarde para você. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí